A gente tá falando de telescópio aqui, que são os instrumentos que a gente usa pra olhar pra cima. Mas eu queria que tu me contasse um pouco, porque você tá falando de... A gente no começo tava falando de previsão de terremoto, tudo isso daí, não sei o quê. Como é que são esses instrumentos aí, cara? Teve alguns que te fez live, lembra? Uma vez eu... Na Islândia mesmo, eu fiquei em cima do vulcão, só que ele já... Ele já... Quietinho, né? Eu tava em cima e... Sérgio, faz a live aí. Ficou ele aqui, aqui no SenseV, e eu lá com a câmera aberta do celular filmando. Aí tinha uns... Eu acho que aquilo ali é pra medir tremor, né? É. O instrumento que o pessoal usa hoje é... Vamos lá. Porque são vários, né? Terremoto é muito difícil de você prever. Aquilo lá que eu falei do terremoto, com três minutos de antecedência e tal, por que que acontece aquilo? Porque o terremoto não surge do nada também. E os sensores, ele já tem o acelerômetro... Não é que prevê, ele viu que rolou e te avisa, né? Imagina que é uma barra... É tipo, vai, de forma simples, uma barra de ferro fincada o mais profundo possível. Que sente a vibração. É. Por quê? Porque o acelerômetro do celular, que dá esse sentido aqui, ele é muito sensível. Então, ele consegue, com esses dois, três minutos antes, o pessoal descobriu isso, que ele consegue ter isso e avisar. Ah, é no celular. É no celular. É no celular. Esse aí é um sistema de celular. Quanto mais celular tem, você tem uma rede. Agora que eu entendi, cara. Agora que eu entendi. Eu pensei que fosse um puta instrumento que mandasse pro... Entendi. Isso aí é no celular. Tem, tem. Eles pedem. Quando você chega na Colômbia e tal, eles pedem. Acione o tal alerta. Tá. Porque se todo mundo acionar, você tem uma rede. E aí, o acelerômetro é muito bom pra poder medir isso. Tem as estações de GPS, de alta precisão. Você tem, sei lá, você tem duas estações aqui de GPS. GPS mesmo, que recebe o sinal do satélite. E aí, você consegue identificar um movimento mínimo, vertical e horizontal da região embaixo da Terra. Pelo GPS. Aí, o que poderia estar causando uma grande movimentação na Terra ali, que tá, tipo, uma parte... Tem duas aqui. Essa parte tá movimentando mais pra fora em relação a essa. O que que tá causando isso? É um tremor. Aí, pode ser um tremor que seja... Mas uma previsão, assim, é difícil. Entendeu? Agora, o vulcão até tem a previsão, que é feita por conta de sismógrafo. É. Que você instala. Porque acontece o seguinte. Quando o magma começa a se mexer embaixo da Terra, aquilo lá gera o que a gente chama de enxame de terremoto. Então, o Campo Flegrei lá na Itália, que eu falei no começo, ele tem dia que lá tem 300 terremotos. 300, 400, 500. Entendeu? Então, quando começa a ter muito terremoto, alguma coisa vai acontecer. Aí, você já se prepara. Você tira a população e tal, não sei o quê. Isso aí ficou muito claro nas Ilhas Canárias em 2019. Foi antes da pandemia, né? Foi. Um vulcão chamado Cumbri Vieja. Ele começou a dar esse monte de terremoto. O pessoal tirou. Continuou os terremotos. O pessoal foi estudando. O cara falou, cara, 4 da tarde ele vai entrar em erupção. Acho que foi 3h50, pá, ele entrou em erupção. Então, o sistema que tem hoje, nesses grandes vulcões aí de previsão mesmo, são muito bons, muito confiáveis, entendeu? Então, Yellowstone, ele é totalmente monitorado. Campo Flegrei, ele é totalmente monitorado. O Etna, totalmente monitorado. Os grandes vulcões do mundo, eles estão muito monitorados hoje justamente por isso. Você consegue ter uma previsão boa. Desse aí, consegue. E a galera zoando na live, né? Ô, Raim, se esse negócio aí começar a apitar aí, não sei o quê. Fudeu, mano. Ao vivo, fazer o quê? Porque tinha umas sirene lá também e tal. Tinha outras pessoas. Sai correndo. Sai que nem estava falando. Ela vem, não vem muito rápido. Dá pra tu correr, pô. Ah, tem as rotas, né? Esses lugares aí, tem rota. Igual lá nos Estados Unidos, né? Rota, rota. Mas desce rolando tudo ali. Aqui é rota de fuga de negócio e tal. Cara, eu fiquei muito, algum tempo, trabalhei numa mina. Ah. Casa de pedra. Casa de pedra. Que fica aqui em Congonhos. Sabe aqui uma foto? Você já viu aqui várias vezes. Eu não sei mais, mas eu já conto. Toda vez. É uma história, irmão. Tem uma história. Uma certa vez num vulcão que eu tava lá. Tem sempre uma história, irmão. Tem sempre uma história. Não, teve uma... Não, tava num mangue. Não sei o quê. Fala num mangue. Caralho, tava num mangue. Parece pescador. Como é que você nunca falou isso antes, caralho? Mas essa aqui eu não contei, não. Vai lá. Eu trabalhei na área de mineração e eu ia pra uma mina chamada Casa de Pedra que fica em Congonhos. Cidade de Congonhos aqui em Minas. E eu ficava num... E lá tem o problema das barragens. Que é Brumadinho, Mariana. É aquele problema todo. E eu ficava num hotel que na frente do hotel tinha a placa assim, ó. Rota de fuga. Rota de fuga. Porque a barragem, cara, era na minha frente. Se ela desabasse, aciona a sirene e tudo. Eu falei, por que tem ligação? Porque o mesmo sistema que eles usam hoje nessas barragens é o mesmo a prever vulcão, erupção. Começa a ter um tremorzinho, eles já ligam a sirene e você sai correndo. Entendeu? Então, assim, é aqueles três minutos que vão salvar a sua vida, cara. É. A menos que abram o chão embaixo dos seus pés e você... Pô, mas isso é muito difícil de acontecer, né, cara? Mas teve uma pessoa que morreu. Tem, né? Um trabalhador de lá mesmo. Ele morreu, cara. É terrível. Ele caiu dentro porque acabou. Caiu, acabou, né, meu irmão? Direto ao centro da terra. Tá aí. Uma viagenzinha direta.